É muito estranho, né? Menina? Não, cara não. Mas boca sim, você já beijou ele? Celinho. Já, várias vezes. Mas, Celinho, ele não parece, é muito chique, né? Muito chique. Não é boca de... A boca de jovem geralmente é mais seca, mais dura, né? É, a sua. Deixa eu dar um beijo no rosto. Só a bunda. Flamou, infeccionada, não sei o quê. Passou, passou. Que laranja. Ficou vermelha. Será que rola? Não, não rola, Celinho. Droga. E agora, rola? Não, outro dia eu vi numa reportagem... Quanta bactéria, tem cartão... Não, gostou.